Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Faremos a leitura dos versos 29 ao verso 39. Romanos 8, 29 a 39. Paulo escreve assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. O qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, depois de realizar três viagens missionárias, a primeira na Galáxia, a segunda na Macedônia e na Acaia, a terceira na Ásia Menor, está se dirigindo a Jerusalém, para levar uma oferta aos pobres da Judéia. Nesta jornada, ele escreve esta carta, a mais robusta de suas epístolas, talvez, a cordilheira do Himalaia, de toda a revelação bíblica. E nesta carta, Paulo traz uma espécie de tratado do verdadeiro Evangelho. E ele mostra, já no capítulo primeiro, que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê. E revela, já no vestíbulo desta epístola, que ele é devedor desta mensagem, ele está pronto a pregar esta mensagem, e não se envergonha dela. Ainda no capítulo primeiro, ele revela que todo mundo pagão, rendido ao pecado, Deliberadamente prefere, tapar os ouvidos da alma, para não ouvir a voz de Deus. Para rejeitar o Deus verdadeiro, e se curvar diante de deuses, fabricados por suas próprias mãos. Embrenhando-se na imoralidade mais grotesca, e rendida a idolatria mais vil. No capítulo dois, ele mostra que, mesmo aqueles moralistas que se acham melhores do que os demais, estão tão contaminados e tão condenados, diante da lei santa e justa de Deus. Como os pagãos, perversos e depravados. Ele vai dizer que os judeus religiosos, também estão na mesma situação. Diante do Deus que é santo, 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 eles também são verdadeiramente pecadores e culpados. Então, depois de reduzir todos ao pecado, e dizer que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, Paulo abre o caminho glorioso da salvação, mostrando que a justificação, não é uma obra do mérito humano, mas da graça divina. E então, ele vai ilustrar no capítulo quatro, essa justificação, como acontecendo já lá na antiga aliança, lá com Abraão, porque ele creu em Deus, e por isso foi declarado justo. Ele vai mostrar no capítulo cinco, quais são os frutos dessa justificação. Nós temos paz com Deus em relação ao passado, nós temos graça com relação ao presente, e nós temos glória em relação ao futuro. No capítulo seis, Paulo vai mostrar esta nova vida em Cristo. Para mostrar que nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo, mas nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. No capítulo sete, Paulo revela a grandeza do pecado em nós, e mostra que o pecado é maligníssimo, porque o bem que queremos fazer, não fazemos, o mal que não queremos esse, praticamos. E ele levanta um grito desesperador, quem me livrará do corpo desta morte, desventurado homem que eu sou. Mas então no capítulo oito, ele mostra a obra do Espírito Santo. E ele mostra para nós, um plano glorioso, perfeito, soberano, o plano de Deus na nossa salvação. E no texto lido, o apóstolo Paulo alcança talvez, o pico do Everest de toda a revelação bíblica, mostrando para nós, como Deus é soberano na nossa redenção. E é o texto, mostra para nós, as cinco declarações ou afirmações mais sublimes do cristianismo. Para em seguida, fazer as cinco perguntas mais extraordinárias do cristianismo. Vejamos, que declarações são essas. A Bíblia aberta comigo, versículo 29, ele diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, está aqui a primeira verdade gloriosa, O conhecimento de Deus, prévio, da minha, da sua, da nossa vida. Essa expressão, significa muito mais do que conhecer, de ouvir falar. Significa muito mais do que um conhecimento teórico, conceitual. Esta palavra aqui, é a mesma palavra que lá no Antigo Testamento, aparece, em Gênesis 4, quando diz que Adão conheceu a Eva, e ela concebeu. É um conhecimento relacional, é um conhecimento profundo, e significa que antes que houvesse mundo, antes que o sol brilhasse, antes que houvesse céu e terra, antes que os anjos ruflassem suas asas, para atender as ordens de Deus, Deus já havia colocado o coração dele em você. Deus já havia amado você. Deus já havia se aliançado, para amar você, com amor eterno, e para atrair você para Ele, com cordas de amor. Deus não amou você e a mim, porque viu em nós virtudes? Deus não amou você e a mim, porque nós o amamos, e então Ele responde, ao nosso amor amando-nos, ao contrário, Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Ele, é um refluxo do fluxo do seu amor por nós. Seu amor é eterno, seu amor é incondicional. Eu quero dizer para você, que se você tem um problema com autoestima achatada, se você tem algum complexo de inferioridade, se você se olha no espelho e se rejeita a si mesmo, se você olha para as pessoas e sente que as pessoas não gostam de você, não valorizam você, saiba disso, Deus vivo, Deus eterno, ama você, com amor eterno. Ele conheceu você de antemão, isso basta. Mas a segunda declaração que Paulo faz, está no versículo 30, que Ele predestinou você. Isto é glorioso, sabe porquê? Porque a sua salvação não acontece no tempo, mas na eternidade. Foi lá que foi planejada a sua salvação. O plano da sua salvação, não vem no tempo, vem da eternidade. Não foi traçado na terra, mas no céu. Não foi um planejamento do homem, mas de Deus. Deus predestinou você. Esta é uma gloriosa verdade. Esta é uma gloriosa doutrina, mal entendida tantas vezes, distorcida muitas tantas vezes também, mas uma verdade gloriosa. E significa que a sua salvação, procede de Deus, vem de Deus, foi planejada por Deus, é executada por Deus, será consumada por Deus. Quando Deus escolheu você? Antes dos tempos eternos. Quem escolheu você? Deus. Como Deus escolheu você? Em Cristo. Para que Deus escolheu você? Para você ser santo e irrepreensível, perante Ele. Algumas pessoas têm rejeição à doutrina da predestinação, dizendo, ah, mas se Deus nos predestinou, então, nós podemos viver de qualquer jeito. Não, 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 não. Deus nos predestinou para sermos conformes a imagem do Seu Filho. Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos predestinou para sermos parecidos com Jesus. Esse é o projeto de Deus na sua vida. Se você não sabe ainda qual é o plano de Deus para a sua vida, pois eu vou declarar para você, qual é o plano de Deus para a sua vida. Não é você ser rico, não é você ser famoso, não é você ser uma pessoa de destaque na sociedade, tudo isso pode vir a reboque, mas o grande projeto de Deus na sua vida, é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Deus não apenas determinou levar você para a glória, mas quer também transformar você em imagem do Rei da Glória. Mas talvez você pergunte, porquê que Deus me predestinou? Porque Deus previu que eu ia crer em Jesus, e então Ele me predestinou? Não, absolutamente não. Você creu em Jesus, porque Ele predestinou você. Está escrito em Atos 13, 48, Todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. Não está escrito que todos os que creram, foram destinados para a vida eterna, mas está escrito que todos os que foram destinados para a vida eterna, creram. De tal maneira que a sua fé, não é a causa da sua escolha, a sua fé é resultado da sua escolha. Talvez você possa perguntar, bom, mas Deus me predestinou, porque Deus viu que eu iria ser santo? Não, não, não foi por isso. Deus predestinou você, para você ser santo. Em outras palavras, a santidade não é a causa da sua escolha, a santidade é a consequência da sua escolha. Talvez você argumente, bom, Deus me predestinou, porque Ele previu que eu ia praticar boas obras. Não, não é assim. A Bíblia diz que você é feitura dEle, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, de tal maneira que as suas boas obras, não são a causa da sua escolha, as suas boas obras, são consequência da sua escolha. A eleição de Deus é incondicional. Ele escolheu você e a mim, não por nossa causa, mas apesar de nós, não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E Paulo prossegue e diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Notem vocês que Deus é o Deus que chama, e chama com vocação eficaz. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus despede chamas de fogo, a voz de Deus faz tremer o deserto, a voz de Deus é capaz de tirar o tampão dos seus ouvidos, a venda dos seus olhos e entrar dentro de você e mudar o seu coração de pedra, num coração de carne. Ele chama. E a sua voz é irresistível. Você bem sabe que há dois chamados. Há um chamado dirigido aos ouvidos, e há um chamado dirigido ao coração. Há um chamado que é geral, e há outro chamado que é específico. Foi Jesus Cristo quem disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Foi Jesus Cristo quem disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me ouvem, e elas me seguem. Um dia você e eu ouvimos essa voz, a voz do Evangelho. E quando nós ouvimos essa voz, nos ouvidos nossos foram abertos, o tampão foi tirado, as vidas foram tiradas dos nossos olhos, e Deus mudou o nosso coração, e Deus mudou as disposições íntimas da nossa alma, e nós estávamos mortos, e recebemos vida, e atendemos a esse chamado. Ele chama. Chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, chama na boate, chama no leito do hospital, chama na beira da morte, chama aqui dentro da igreja, Ele chama, e a sua voz é poderosa. Louvado seja o Senhor. Mas diz a Bíblia, que aos que Deus chamou, tem uma carta, declaração maravilhosa, a esses Deus também, justificou. E essa talvez seja a verdade, pivotal, central, nevrálgica, de toda a Bíblia. É que Deus, nos justificou. Não pelas obras, não pelos méritos, mas pela obra de Cristo na cruz, e nós recebemos esta gloriosa obra, mediante a fé. Eu confesso a vocês, durante algum tempo da minha vida cristã, eu não consegui entender muito bem, o que era a justificação. E no dia que eu pude entender, este assunto um pouco melhor, meu coração descansou em Deus. Foi o que aconteceu, diz a história, com Martinho Lutero, que tentava agradar a Deus, fazendo sacrifícios, fazendo as suas longas, interminas, confissões, a um sacerdote, auto-flagelando o seu corpo, se auto-flagelando. Até o dia que ele entendeu, que você não é justificado, pelo seu esforço, pelos seus méritos, pelos seus sacrifícios, pelas suas obras, mas você é justificado, pela fé. Mas o que é a justificação? Como é que você pode entender, essa verdade gloriosa? Justificação, meus irmãos, não é um processo, é um ato. Único, irrepetível. Justificação, não tem graus, ninguém é mais justificado, do que outro. Todos os que são salvos, estão justificados, na mesma medida. Não importa, se você acabou de nascer de novo, ou se você já tem 50 anos, de vida cristã, você está, do mesmo jeito, justificado. A justificação, não acontece dentro de você, a justificação acontece, lá no tribunal, de Deus, não é o que Deus faz em você, é o que Deus faz, por você. A Bíblia diz, que todos pecaram, e destituídos, estão da glória de Deus. A Bíblia diz, que todos terão que comparecer, perante o tribunal de Deus. A Bíblia diz, que todos terão que dar contas, da sua vida, a Deus. A Bíblia diz, que naquele grande dia, do tribunal de Deus, Jesus vai se assentar no trono, e vai julgar as nações. A Bíblia diz, que os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados, segundo o que estiver escrito, nesses livros. A Bíblia diz, que por estas coisas, que estão escritas nos livros, ninguém foi capaz, de ser justificado. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz, que para você ser salvo, você não pode, tropeçar na lei, se você guardar toda a lei, e tropeçar no único ponto da lei, você é culpado a lei inteira, para que? Porque para você ser salvo, você precisa ser, perfeito, e perfeito você não é, nem eu, nem nós. Naquele grande dia do juízo, diz a Bíblia, que nós vamos ser julgados, pelas nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas, que nós proferimos, só para fazer um checklist. Você já xingou alguma vez? Já falou algum palavrão? Já contou alguma piada, que não devia ter contado? Já falou mal dos outros? Bom, talvez você nem se lembre mais, mas está tudo nos anais, no tribunal de Deus, e no dia do juízo, todas essas palavras virão à tona. Deixa eu dizer uma coisa, por esse critério, ninguém poderá escapar. Mas a Bíblia diz, que não vão ser julgados, segundo as nossas obras. E quem de nós pode dizer, não, eu nunca fiz coisa errada? Quem de nós pode dizer, bom, eu nunca fiz nada escondido? Aquilo que você fez, e fechou a porta para ninguém ver, Deus estava lá. Aquilo que você, deliberadamente, jeitosamente, trabalhou para que ninguém soubesse, Deus estava lá. Aquilo que seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seus pais não viram, seus amigos não viram, Deus viu. Eu quero dizer para você, que por esse quesito do julgamento, todos nós, seremos condenados. Mas a Bíblia diz, que nós vamos ser julgados, pelas nossas omissões, aquilo que você, deixou de fazer, e devia ter feito, e não fez, você pecou. A Bíblia diz, que se você sabe, que deve fazer o bem, e não faz, nisso você está pecando. Há uma cena, do tribunal de Deus, em Mateus 25, 31 a 46, que todos os pecados, elencados por Jesus, naquele tribunal, são pecados de omissão. Em outras palavras, por esse quesito da omissão, ninguém, ninguém poderá ser, inocentado, justificado. Mas a Bíblia diz, que Deus vai julgar, o segredo, do coração dos homens, Deus vai julgar, os nossos pensamentos, isso me deixa, pasmo, e até espantado, sabem porquê irmãos? Porque nenhum tribunal, da terra, tem competência, de julgar pensamentos, isso é foro íntimo, e foro íntimo, é um território, em que a justiça humana, não lavra, não labora. Eu pergunto a você, que juiz, num tribunal, eu condeno você, porque você pensou isso, eu condeno você, porque lá no seu coração, você está cogitando isso, aquilo, outro. Nenhum tribunal, nenhum juiz, tem essa competência. Mas o tribunal de Deus, tem competência, para julgar foro íntimo. Foi isso que levou o Paulo, ao desespero, no capítulo 7 de Romanos. Paulo está examinando, a lei de Deus, e ele se depara, com o décimo mandamento, e o décimo mandamento, é desesperador, desesperador. Porque os nove, primeiros mandamentos, da lei de Deus, são mandamentos objetivos, que qualquer tribunal, da terra, pode legislar, e julgar. Não terás outros deuses, não farás para ti, imagens de escultura, não tomarás o nome, do Senhor, teu Deus em vão, guarda o dia de sábado, honra teu pai, tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, qualquer tribunal, da terra, pode olhar isso, e julgar isso, mas o décimo mandamento, é este, não cobiçarás, isso é íntimo, isso é do coração, isso ninguém vê, exceto Deus. Então, Paulo entrou em pânico, e reconheceu, que de fato, ele era pecador. os estudiosos, chegam a dizer, que, a nossa cabeça, é uma fábrica, de pensamentos, e passam, pela nossa cabeça, em torno de, dez mil pensamentos, por dia, já imaginou isso? Tem hora, que passa, até um pouco mais, quantos desses pensamentos, você teria vergonha, de contar, ao meio mais íntimo? deixa eu perguntar a você, tem hora, que você não fica, escandalizado com você mesmo, não? Tem hora, que eu me espanto, comigo mesmo, fico chocado, preciso me agarrar, pela lapela, é isso mesmo, é você mesmo? Talvez você, você possa até pensar, bom, mas eu, eu, eu sou uma pessoa boa, só está enganado comigo, ou talvez você, possa até argumentar, bom, hoje eu vim aqui, para conhecer essa igreja, não estou querendo uma mensagem, para me botar na parede, eu queria uma coisa mais leve, e eu hoje, gostaria de, dizer a você, que você é muito mais pecador, do que você possa imaginar, sem ofender você, mas eu queria até colocar você, numa situação confortável, queria fazer um elogio a você agora, imagine que você, seja a pessoa mais virtuosa, da cidade de São Paulo, não seria um grande privilégio não? Mas imagina que você, seja a melhor pessoa, do estado de São Paulo, mas imagina que você, seja a melhor pessoa, da região sudeste do Brasil, imagina que você, seja a pessoa melhor, do Brasil, ah, vamos dizer, da América Latina, do mundo, vamos imaginar, que você, seja uma pessoa tão boa, mas tão boa, que você não erra, nem uma vez por dia, nem por palavras, nem por obras, nem por omissão, mas vamos imaginar, que desses 10 mil pensamentos por dia, você só tenha 3 pecaminosos, durante o dia inteiro, você já seria quase um anjo ambulante, sabia? Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês, você tem 90, no final de um mês, você tem 1.080, para baixar um pouco, só mil, se eu tivesse 3 pecados por dia, estarei com 60 mil pecados hoje, agora, sinceramente, pense comigo, um réu, que comparece num tribunal, para ser julgado, e o advogado de acusação, e o promotor, provam pelos autos do processo, que ele cometeu, mais de 60 mil violações, da lei, qual é a condição desse réu? É condenação inevitável? Mas se eu disser para você, que você, não precisa ter 60 mil pecados, para não entrar no céu, se você tiver, um único pecado, você não pode entrar no céu, Ora, Deus expulsou, o anjo de luz do céu, por um pecado, você acha que ele deixaria você, entrar lá, com tantos pecados? Se entrar um pecado no céu, o céu deixa de ser céu, nada contaminado, vai entrar lá, para você entrar no céu, você precisa ser perfeito, você pode até argumentar, bom, mas isso não é justo, porque eu faço tanta coisa boa, e eu até que admito, que faz mesmo, o grande problema, é que você faz coisa ruim também, e quando você faz uma coisa ruim, ainda que você faça 10 boas, você estraga, o padrão da perfeição, é como você tentar, fazer um omelete, com 10 ovos, e 9 deles estão bons, mas um está podre, caiu lá no meio, estragou todo o omelete, a conclusão básica, que você e eu chegamos, é que se você tentar ser salvo, pelas suas obras, pelo seu esforço, pelos seus méritos, você está frito, não tem esperança para você, mas a boa notícia, que esse texto nos mostra, é que aos que Deus chamou, a esses Deus, também justificou, porque o que você não pode fazer, o que você não consegue fazer, Deus fez por você, em Cristo Jesus nosso Senhor, Ele mandou o seu filho, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto, e o seu pecado, que está sobre você, que escraviza você, que tortura você, que deprava você, que mata você, a Bíblia diz, que Deus pegou o seu pecado, e lançou todo ele, sobre o seu filho, na cruz, e a Bíblia diz, que Deus foi, Jesus Cristo foi carregando, o seu pecado, sobre o seu corpo, no madeiro, e quando Ele estava lá na cruz, com o seu pecado, Ele foi feito pecado por você, Ele foi feito maldição por você, Ele na cruz, Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não pôde ampará-lo, porque Ele era pecado, o seu pecado estava sobre Ele, e diz a Bíblia, que agradou ao Pai, moê-lo naquela cruz, e Deus vindicou a sua santidade, e Deus vindicou a sua justiça, e a lei de Deus, teve que fuzilar o Filho de Deus, naquela cruz, e Ele morreu pelos seus pecados, e quando Ele morre, Ele dá um brado, está consumado, está pago, aquele que crê em mim, não deve mais nada, Ele está quito com a lei de Deus, Ele está quito com a justiça de Deus, Ele está justificado, é por isso que a Bíblia diz, que já agora, nenhuma condenação a mais, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, e Paulo fecha essa questão, dizendo o seguinte, e aos que Deus, justificou, a esses Deus também, glorificou, é Paulo que coloca, Paulo coloca um substantivo, transformando em verbo, e eu pergunto a vocês, em que tempo verbal está aí, o verbo glorificou? No pretérito? No pretérito? Perfeito, e eu pergunto de novo, a glorificação já aconteceu? Ou há de acontecer? É óbvio que a glorificação, historicamente não aconteceu, então eu pergunto a você, Paulo errou na gramática, ou na teologia? Nem na gramática, nem na teologia, a glorificação, dar-se-á, quando Jesus voltar, mas porquê que Paulo coloca, como um fato consumado? Porque na mente de Deus, e nos decretos de Deus, você que foi amado, você que foi, é, predestinado, você que foi chamado, você que foi justificado, na mente e nos decretos de Deus, você já está glorificado, a sua salvação está garantida, não por quem você é, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez, em seu favor, a segurança da salvação, irmãos, não está nas mãos da igreja, a segurança da salvação, não está nas suas mãos, a segurança da salvação, está nas mãos de Jesus, porquê que é importante dizer isso? Há muitos crentes, que sofrem ainda hoje, com medo de perder a salvação, gente que entra em pânico, ah meu Deus, será que eu perdi a salvação? Será que eu estou salvo mesmo? Será que eu estava salvo, e agora estou perdido? Será que eu estava indo para o céu de manhã, e estou indo para o inferno de noite? Será que eu era filho de Deus de manhã, e filho do diabo de noite? E as pessoas ficam nessa gangorra, eu quero dizer para você, que se você creu no Filho de Deus, se você foi chamado, se você foi transformado, pelo poder do Evangelho, se você é uma nova criatura, a sua salvação está garantida, o seu nome está escrito, no livro da vida, o Espírito Santo selou você, com o Espírito Santo da promessa, e você está nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus, ninguém pode arrebatar você, a segurança, é dada pelo próprio Deus, então Paulo faz cinco perguntas, para reforçar isso, dizendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem dúvida, de que Deus é por você? Você tem dúvida? Ele pergunta, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente, com Ele todas as coisas, você já deu o melhor, você já deu o maior, você já deu o seu Filho, você já deu tudo, você acha que vai largar você, na beira do caminho? Você acha que vai largar você para trás? Você acha que vai desistir de você agora? Você acha que você vai ficar perdido? Não! Aquele que começou boa obra em você, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, aquele que ama você, que salvou você, que resgatou você, vai pegar você com a sua mão direita, vai guiar você com o seu conselho eterno, e vai receber você na glória, cada um de nós, vai comparecer diante de Deus em Sião, ele pergunta ainda, quem tentará a acusação, contra os eleitos de Deus? E ele responde, é Deus quem o justifica, essa, verdade poderia ser ilustrada, da realidade brasileira hoje, quando a gente tem tantos tribunais, com tantos processos, com tanta gente condenada, na primeira instância, que apela para a segunda instância, ou às vezes a pena é diminuída, às vezes a pena é acrescida, ou a pena é acabada, e depois, mesmo condenado na segunda instância, apela para a terceira instância, e mesmo condenado na terceira instância, apela para a quarta instância, para o Supremo Tribunal Federal, e nós temos instâncias e instâncias, a quem apelar, e que podem resolver a nossa situação, quando Paulo diz assim, quem tentará a acusação, contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica, sabe o que ele está dizendo? a sua salvação, já está decidida, num tribunal, que não carece, não tem mais chance de apelação, não tem como alguém acusar você, no tribunal do céu, e dizer, bom, aqui nessa instância aqui, ele está justificado, mas vamos então apelar, para uma segunda instância, quem sabe condena, você já está justificado, no Supremo Tribunal Federal do céu, não há chance, da sua decisão, ser revisada, a decisão está tomada, em última instância, o próprio Deus declarou você justo, e ele faz a quarta pergunta, quem os condenará? Aí é da base legal, para a sua salvação, foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está dessa de Deus, e também intercesto por nós, sabe o que ele está dizendo? A sua salvação, tem uma base legal, porque alguém, outro, seu substituto, morreu no seu lugar, em seu favor, e Deus é justo, para não punir duas vezes, o mesmo crime, Deus é justo, para não punir o pecado, duas vezes, Ele puniu em Jesus, o seu filho, e não vai punir em você agora, Cristo morreu, pelos seus pecados, Cristo ressuscitou, para a sua justificação, a sua salvação, está garantida e selada, pelo Deus, que não pode falhar, e ele faz a última pergunta, agora voltando, uma questão existencial, quando ele pergunta assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Nudez? Perigo? Espada? E você poderia colocar mais coisas? Doença? Desemprego? Crise no Brasil? Crise familiar? Crise conjugal? Divórcio? Luto? Decepção? Em outras palavras, não tem nenhuma situação humana, circunstancial, existencial, que atinja a sua vida, que possa afetar a segurança, da sua salvação, e Paulo então conclui, de maneira magistral, dizendo o seguinte, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a nossa salvação, foi planejada por Deus, a nossa salvação, é executada por Deus, a nossa salvação, é garantida, por Deus, e eu concluo, fazendo uma pergunta, você já foi salvo? Porque há dois perigos aqui, que eu preciso alertar, primeiro perigo, é o perigo da falsa segurança, você sabia que tem gente, que nunca foi salvo, e pensa que já foi salvo? Tem muita gente, que mesmo não sendo salvo, vai caminhar, até o dia do juízo, pensando que estava salvo? O Senhor Jesus Cristo disse, muitos naquele dia, vão dizer, Senhor, Senhor, porventura, não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, cuidado para você, não ter uma falsa segurança, cuidado para você pensar, que pelo fato de você, ser prebiteriano, ser membro da igreja, prebiteriana de Pinheiros, de você ser calvinista, reformado, de você ser filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, e frequentar a igreja de sua infância, que por isso você já está salvo, cuidado, cuidado, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, se você não se deleita na escolha de Deus, se você não tem prazer em Deus, se Deus não é a razão da sua vida, cuidado, mas eu quero fazer uma segunda aplicação, se você já creu no Senhor Jesus Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, então, não fica mais inseguro, não viva aí numa corda bamba, não viva aí curtindo a sua angústia mental, meu Deus, será que eu estou salvo, será que eu sou salvo mesmo, será que eu vou para o céu mesmo, será que eu perdi a salvação? Não, se você creu no Senhor Jesus, a sua salvação está segurada, não importa a circunstância, você está seguro nas mãos, do seu glorioso Redentor, vamos ficar em pé queridos, e vamos orar. Deus, nós te rendemos graças, porque a tua palavra nos mostra o teu plano, que não pode ser frustrado, que não pode falhar, teu plano eterno, que nos alcançou, que nos incluiu, e mesmo antes de criares o universo, tu já havias colocado o teu coração em nós, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que benção, é que sem qualquer mérito nosso, tu nos escolheste, que benção é que tu nos chamaste, a sermos teus, que benção, é que Jesus Cristo morreu na cruz, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, que benção é que a nossa glorificação está garantida, e nós teremos um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, que benção é saber que tu estás conosco, e é isso por nós, e que benção é saber que já nos deste o teu filho, e age nos dar as demais coisas, que benção é saber que esse assunto já está decidido lá no teu tribunal, que benção é saber, ó Deus, que a base para a nossa redenção, foi a obra de Cristo na cruz, que benção é saber que nenhuma situação da vida, pode nos tirar dos braços do teu filho, nosso glorioso Salvador, alegre o coração do teu povo, e se alguém entrou aqui sem salvação, que haja salvação nesta casa, nesta manhã, se alguém entrou aqui com medo de perder a salvação, firme esses pés na rocha, nesta manhã, e alegre a tua igreja, e desperta a tua igreja para te amar, por tão grande salvação, em nome de Jesus, Amém. 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 Amém.